Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado Neste mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui, venho ver a minha amada Por isso todos me chamam, garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engano, eu sou teu macho Machucado de paixão Sofro querida por querer-te tanto Causaste em minha vida só desilusão Sei que teu amor não me pertence mais Veste para outro teu coração Sonhei que eras minha, mas foi por engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Sou um homem que na vida...